Quem é o cowboy mais rico do rodeio mundial e quanto ele faturou? Será se ele ainda está montando ou já se aposentou? Quantos cowboys ganharam mais de 1 milhão de dólares na carreira? Eu vou te contar tudo isso, portanto, fique comigo até o final desse vídeo. Salve, salve, fãs do esporte rodeio! Sejam todos bem-vindos, eu sou Thiago Arantes, comentarista. E por falar em milhão, eu vi nas estatísticas desse canal que mais de 1 milhão de pessoas assistem os vídeos, mas não se inscrevem. Pô, amigão, o conteúdo é de graça, então dá aquela força aí, se inscreve no canal. Positivo? Então, bora pro vídeo! Ser um atleta de rodeio na elite de um campeonato mundial pode lhe render uma boa grana. A cada evento conquistado, além de pontos, os cowboys vão engordando um pouco mais a sua conta bancária. A premiação hoje é muito maior do que nas décadas passadas, então ganhar mais dinheiro não significa ter sido o melhor cowboy de todos os tempos. E esses valores mostrados não correspondem ao patrimônio do atleta, até mesmo porque muitos acabam gastando durante a carreira. Nos Estados Unidos, a PBR e a PRCA, que são as duas maiores empresas desse esporte, controlam os ganhos de cada competidor desde o início. Eu vou começar falando da PBR, Professional Bull Riders, que realiza o campeonato mundial desde 1994. Em 26 anos de história, a PBR possui 39 atletas que conquistaram mais de 1 milhão de dólares na carreira. O primeiro a quebrar essa barreira do milhão foi Chris Schirvers, em 2001, com apenas 21 anos. Ele ainda foi o primeiro a chegar em 2 milhões em 2003 e em 3 milhões no ano de 2006. Schirvers é bicampeão mundial em 2000 e 2003. Ele é o quinto no ranking dos cowboys milionários da PBR, com cerca de 3 milhões e 900 mil dólares. E vale lembrar que até 2002, o prêmio do campeão mundial era de 120 mil dólares, somente a partir de 2003, que passou a ser de 1 milhão de dólares para o melhor cowboy do ano. E quanto um competidor ganha no ano? Bom, isso vai variar de acordo com o que ele vai acumulando no decorrer da temporada. Para se ter uma noção, em 2007, no ano que o Justin McBride se tornou bicampeão mundial, ele conquistou pouco mais de 1 milhão e 800 mil dólares. Ele se aposentou em 2008 e até 2015 ele ainda liderava o topo da tabela com pouco mais de 5 milhões de dólares. Quem ultrapassou ele? Calma que já já eu mostro. Deixa eu te contar sobre Adriano Moraes, a lenda desse esporte. Adriano Moraes foi competir nos Estados Unidos com 23 anos em 94. Antes, ele já havia conquistado muitos prêmios aqui no Brasil. Na América, ele competiu também na PRCA e se tornou tricampeão mundial da PBR, 94, 2001 e 2006. Porém, foi somente no seu último título que ele faturou um cheque de 1 milhão. Mas conseguiu acumular, somente na PBR, 3 milhões e 200 mil dólares, ocupando a nona colocação nesse ranking. Outro tricampeão mundial, Silvano Alves, 32 anos, venceu a PBR em 2011, 12 e 14. Ele precisou de 47 eventos, cerca de 18 meses, para chegar a seu primeiro milhão. Ao todo, foram 6 milhões e 100 mil dólares, sendo o segundo cowboy mais bem pago da história até o momento. Guilherme Mark, brasileiro campeão mundial de 2008, é o terceiro do ranking dos milionários da PBR. O sabão chegou à marca de 5 milhões e 300 mil dólares. E o detalhe, ele conquistou um título mundial. O restante foi conquistado ao longo das temporadas, sendo considerado um dos cowboys mais constantes de todos os tempos. E o cara que lidera esse ranking, o maior milionário desse esporte, é ele, o americano J.B. Money, 33 anos, bicampeão do mundo, 2013 e 2015. As suas conquistas somam 7 milhões e 300 mil dólares. Ele rompeu o sétimo milhão em 2016. De lá pra cá, em razão das lesões, os seus ganhos foram bem menores. Eu vou mostrar agora a tabela dos 39 milionários da PBR, sem contar o dinheiro ganho nessa temporada 2020. Aaron Roy, o canadense, é o trigésimo nono dessa tabela, com pouco mais de 1 milhão de dólares. Nós temos ali Paulo Klimber, Ednei Caminhas, Ty Murray, o Ty, depois eu vou fazer uma observação, porque ele ganhou também muita grana lá no ranking da PRCA. Edevaldo Ferreira aparece nessa lista também. E antes que você me pergunte, José Vitor Leme está na 21ª posição, com 1 milhão e 655 mil dólares. Se ele for campeão mundial esse ano, ele deve faturar em torno de 1 milhão e 800 mil na temporada. Ele vai pular lá pra oitavo, ok? Jazz Lockwood é o sexto do ranking, o bicampeão mundial, faturou 3 milhões e 918 mil dólares. Esse ano, ele vai ultrapassar a casa dos 4 milhões e vai ficar ali na 5ª colocação. JB Money lidera o ranking, está montando ainda, está ativo, vários cowboys daqui já se aposentaram. Desses 39, nós temos 15 brasileiros e você pode dar uma repassada aí na lista e também conferir cada ganho de cada competidor e prever o que eles poderão fazer. Quem irá ultrapassar JB Money? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quanto a PRCA, que é a mais antiga e tradicional associação de rodeio do mundo, não há o prêmio do milhão ao campeão e o dinheiro é distribuído entre várias modalidades. Para você ter noção, o atual campeão do rodentor, Sage Kenzie, faturou o ano passado, na temporada inteira, 480 mil dólares. Enquanto que o atual campeão da PBR, Jazz Lockwood, ganhou 1 milhão e 800 mil dólares. Para ganhar bem na PRCA, o atleta precisa competir em mais de uma modalidade, como é o caso do Trevor Brasile, o maior milionário da PRCA, que detém 25 títulos mundiais. Ele compete em 3 modalidades, tie-down roping, steam roping e team roping. Trevor conquistou até hoje 6 milhões e 900 mil dólares, bem próximo do JB Money. O ranking da PRCA possui 100 cowboys que ganharam mais de 1 milhão na carreira. Vejam a lista completa. E essa é a rica lista dos cowboys milionários da PRCA, com a liderança de Trevor Brasile, em segundo, Coldwall, praticamente a metade dos ganhos do Trevor Brasile, o Coldwall também é lançador. Chama a atenção de vocês para o Sage Kenzie, que é um dos melhores atletas em touros do mundo, 5 vezes campeão mundial em touros da PRCA. Vejam quanto ele faturou. 2 milhões e 310 mil dólares, é o 23º no ranking em ganhos. Ty Murray, o 37º, 1 milhão e 900 mil. Ele ganhou mais na PRCA do que na PBR. Somando os dois, dá um pouco mais de 3 milhões de dólares. Temos algum brasileiro nesse ranking? Sim, temos o Júnior Nogueiro, testinha, campeão mundial cowboy completo em 2016. Ele compete na PRCA desde 2014, classificou 6 vezes para a final mundial e faturou 1 milhão e 369 mil dólares. Vale lembrar que as conquistas desses competidores em outros eventos e campeonatos não estão incluídas nesses valores. E depois de tantos milhões de dólares você se animou para virar um cowboy de rodeio? É lucrativo, mas requer alguns requisitos, como talento, coragem e persistência. Seja você também um supremo cowboy. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com a galera. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.